Salve, salve, mais um vídeo é o Fuxirigui, ó, uma pessoa me mandou aí de uma mistura que promete parar de escorregar a chuteira na quadra. Eu dei uma pesquisada e vi uma matéria de um time de futsal que usa dessa mistura aí. Então eu pensei, pô, vou testar. Então primeiro a gente vai precisar de uma chuteira que escorrega. Bom, deixa eu ver aqui, é, precisa ser de futsal, essa aqui é, essa aqui é perfeita pro que eu quero. Bom, normalmente a chuteira escorrega por dois motivos, ou a quadra tá muito suja, muito cheia de pó, ou a chuteira tá muito gasta. Ó, tá vendo isso aqui, por exemplo, o solado tá novinho e ele tem uma ótima aderência na quadra. Mas aí quando ele tá gasto e aí, tipo, aqui fica lisinho, aí ele fica escorregando. É tipo o pneu, sabe? O pneu novinho tem, tipo, todas essas paradas aqui nele que faz grudar no chão igual a chuteira. Mas quando o pneu tá gasto, tá lisinho, aí acaba escorregando, tá? Então, tipo, é a mesma coisa com a chuteira. Como eu não tenho uma quadra suja, então, infelizmente, eu vou ter que estragar uma das minhas chuteiras. Eu preciso achar o outro par dessa chuteira aqui, que essa aqui é de Society. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Achei, ó. Tá até com etiqueta, hein. Mano, eu precisava aqui de um bagulho que eu tenho certeza que eu tenho. Deve tá aqui. Aqui, ó. Não sei se é muito forte, mas lixa é o que vamos precisar pra estragar a chuteira. Bom, eu vou gastar um solado e o outro eu vou deixar de boa pra comparar, entendeu? Então, vamos lá. Com dor no coração. Caralho, tá com cheiro de borracha queimada. Tá queimando a lixa. Olha o tanto que saiu. Pra desgastar tudo isso aqui, precisava de anos. Olha como é que ficou o solado. Eu acho que ficou bem desgastado, ó. Esse aqui, novinho, todo cheio de nervura. Esse aqui, todo ferrado. Lisinho em algumas partes e tal. Todo arrebentado. Pô, preciso limpar isso aqui, senão minha mina vai me matar. Carrobozito. Limpa aí, por favor. Vai lá. Manda bala. Pô, me amassou, velho. Caraca. Bom, a gente vai precisar agora de dois ingredientes pra fazer nossa mistura. O primeiro é breu em pó. E aí, o que que é breu em pó? Eu pesquisei aqui na internet e achei pra comprar. Chegou nosso breu. Vamos abrir aqui. Não tenho ideia de como é. Imagina que seja tipo pó. Se eu sou parado com isso aqui, mano, vou preso na hora. Que loucura, velho. Agora a gente vai pro nosso próximo ingrediente que é a coca. E aí a gente vai comprar lá embaixo. E aí depois a gente vai pra quadra testar essa misturadora. Na verdade, vamos também ver com que roupa eu vou pra quadra, né? Ah lá, qual que eu vou usar hoje na quadra? Vou pegar uma aqui do Fungo, que vai ser... A do Esporte. Essa aqui não parece do Esporte, mas é do Esporte, cara. Essa é muito doida. Gostei, gostei. Vai ser essa. Bom, vamos lá. Puta merda, não tem coca lata, mano. Vou ter que comprar uma... Ah, não. Vou comprar uma de dois litros só pra fazer isso. Vou ter que comprar uma de dois litrão, porque não tem coca lata. 14 palma coca, velho. Cara, eu descobri uma coisa que vai ser muito melhor pro teste. A quadra que eu vou testar aqui, ela tem o chão meio de... Tipo de pedra. Então, não é tão bom assim, tipo, difícil escorregar nesse tipo de chão. Mas, achei um chão que escorrega muito, porque tá empoeirado também. Não tá, tipo, muito bem nem, porque é o chão do meu prédio, do hall. Então, eu vou testar, tipo, lá. Ó, ó, esse chão aqui, ó, tá ligado? E esse chão aqui, ele tá escorregando pra caceta, porque ele tá com um pozinho. E é chão, tipo, de quadra, mano. Esse pé aqui que eu não lixei, tá muito de boa. Não tá escorregando nada. Agora, esse pé aqui que eu lixei, ó, ó. Caceta, né? Tá escorregando muito. Acho que o teste vai ser perfeito aqui. Não na quadra. Tipo, porque aquela quadra ali, ela é, tipo, meio de... Já falei, né? Meio de pedra e não tá escorregando tanto assim. Então, vou fazer aqui. Vou preparar a mistura agora. Ah, antes de fazer a mistura, eu queria falar rapidinho de Bet Nacional. Sim, Bet Nacional. Que dá pra fazer a aposta muito a longo prazo. Por exemplo, aí na Libertadores, dá pra você falar quem que vai ser campeão fluminense da favorita. E até na própria Champions League, dá pra você falar quem que vai ser campeão. City, obviamente, tá o favorito. Então, você clica no link que tá na descrição, faz seu cadastro lá, faz um pique de quanto você quiser. E começa a aportar, porque é muito louco. Agora, vamos fazer essa mistura aí. É, vamos abrir nossa coquinha. Eita! Parece que tá fazendo um efeito maluco aí, hein? Vou colocar o dedo pra misturar. Eu vou pisar na parada aqui. Vamos ver. Um pouco no chão também. Dá uma pisadinha. Agora vai, velho. Tá tudo aí. Tá tudo. Bom, eu vim aqui pra quadra e vim dar meu veredito final, que é... Depende. Sim. Quando você vai, tipo, dar aquela arrancada e quando você pausa ali, que eu senti, parece que ele até escorrega mais, porque a chuteira tá um pouco molhada, por causa da coca. Mas quando você, tipo, faz o movimento de virar, assim, sabe? Tipo, que você precisa de tração, realmente dá uma travada melhor. Mas dá uma secadinha antes de você entrar na quadra, tipo, tem que ter um paninho lá, dá uma secadinha. Pelo menos, de todos que eu testei até agora de bagulho de escorregar, esse aí parece que é o melhor. Não é, tipo, aquele bagulho, nossa, mega eficiente, não sei o que lá, mas dá uma ajudada. Tipo, se tá atrapalhando muito, eu acho que dá uma ajudada. E esse foi mais um vídeo da Futiliga. Se você curtiu, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto, é nóis!